Abertura Muito bom dia a todas e a todos. Saúdo o David Inês. Já começa a ser assim quando nós nos saudamos por velhos amigos. O tempo foi passando. Sempre novos, no espírito. Saúdo os meus colegas de painel e todos os participantes. Foi, de facto, com muita satisfação que aceitei participar nesta cimeira sobre regiões inteligentes. É uma oportunidade de encontrar as pessoas com quem ao longo da vida tenho trabalhado. E é uma oportunidade de regressar aos temas do território, onde muito desenvolvi funções e apliquei medidas, mas agora abordá-las numa perspectiva diferente, numa perspectiva induzida pela transformação digital. Aliás, estava há pouco a pensar, como o tempo passa, eu tive a oportunidade de lançar, com uma grande equipa, em 1997, há 20 anos, o Alentejo Digital. Foi a primeira vez que esse conceito, que depois se multiplicou por todas as regiões, pela Europa, pelo mundo, foi a primeira vez que este conceito de região digital foi aplicado. Passaram 20 anos. Esta semana recebi o mandato do Parlamento Europeu para fechar, espero fechar até ao final deste ano e que entre em vigor no dia 1 de janeiro de 2018, ou talvez um bocadinho antes, para fechar uma iniciativa para que em todos os espaços públicos da União Europeia, os cidadãos europeus tenham acesso à internet de alta qualidade gratuita. Passaram 20 anos e em 20 anos nós fomos de uma estratégia de uma medida que era ter em cada freguesia um computador, um interface humano, um template único e informação para os cidadãos, para a possibilidade de termos internet gratuita para todos os europeus. Este caminho, esta transformação que nos desafia. O mundo mudou muito, mas é fundamental termos sempre presente que a tecnologia mudou, o mundo mudou, mas aquilo que devemos procurar fazer com as tecnologias não mudou. Devemos continuar a servir as pessoas, é cada vez mais importante, e devemos procurar salvar o planeta, algo que em cada dia é um objetivo mais determinante. E ser smart não é ser muito criativo ou criar grandes, isso também é muito importante, ou fazer grandes malabarismos tecnológicos. Não, ser smart é isto. Ser smart é fazer as pessoas felizes e deixarmos a quem se segue um planeta onde se pode viver e onde há qualidade de vida. Agradeço o convite para me juntar a vós e agradeço em particular ao Miguel Freitas, meu colega de há muitos anos, da Universidade, da Associação de Estudantes e de outras lutas, e vou refletir brevemente convosco sobre os desafios da governação inteligente no quadro da transformação digital. Como referi há pouco, há uma questão essencial neste mundo global desregulado, dilacerado pelas desigualdades. Oito, os oito pessoas mais ricas do mundo têm o mesmo rendimento que metade da população, que 3,5 bilhões, e pela frustração e pelo desencanto que resulta desta brutal desigualdade. É que nós ao mesmo tempo que temos o mundo da luz, do digital, do extraordinário, do fantástico, temos o mundo do desencanto, da frustração, da não participação, da não inclusão. É fundamental nós voltarmos a reconectar as pessoas com a vida, com a participação ativa, e desse ponto de vista, queria referir que os temas que abordaram nesta cimeira são temas muito importantes e que têm um impacto sistémico brutal. A mobilidade elétrica, há quem diga que não vai avançar, há quem diga que em 2025 já não há outra coisa, eu estou convencido que o planeta exige que pelo menos nas cidades, a partir de 2025, 2030, não haja carros que não sejam carros funcionando com tecnologias limpas. Podemos entretanto fazer a fusão a frio, nunca se sabe, mas com tecnologias limpas. Mas isso também abre um outro campo, que é a dimensão da transição energética e a agenda de transmissão digital estão coladas. Hoje não há uma internet, hoje há uma internet, as redes de energia e sobretudo as redes que permitem a eficiência energética são também redes ligadas à dimensão digital. Tudo isto está integrado, o mundo tenderá a eletrificar-se, o petróleo é demasiado importante, tem demasiada qualidade para ser queimado, para gerar aquecimento ou frio. E portanto há uma dimensão sistémica, smart, na mobilidade elétrica. Como há uma dimensão sistémica, smart, na mobilidade de pratelhada, que também vocês aqui abordaram, na nova forma de organizar a deslocação das pessoas, sob pena de as voltarmos a prender, por incapacidade de garantir os fluxos e de gerir de forma inteligente os fluxos. O Porto Digital é um excelente exemplo. Como através do digital e do acompanhamento das redes urbanas se faz essa possibilidade de gestão de fluxos. Mas isso tem que se multiplicar ao nível das regiões e do planeta. A revolução tecnológica, vou falar um pouco mais dela, que muda a forma como vivemos, como pensamos, como decidimos, como escolhemos, muda até a nossa identidade, em certa medida. Muda aquilo que somos, aquilo que desejamos e aquilo que damos prioridade. E a forma como temos que reformular e refundar as organizações, começando pelas nações públicas, pela política, mas também pelas empresas, para responder a tudo isto. Se tudo isto está a mudar, também as estruturas de comando têm que mudar. O perigo é que as estruturas de comando sejam arrastadas pela mudança tecnológica. As estruturas de comando deveriam e devem desenhar e, democraticamente, promover as dinâmicas de mudança. Sobretudo os impactos. Sobretudo os impactos da mudança tecnológica nos sistemas sociais e económicos. De facto, nós estamos no olho do furacão de uma enorme revolução tecnológica, que é induzida pela aceleração. Se eu pudesse escolher, e posso, portanto que posso que vou fazê-lo, um único verbo para caracterizar tudo o que está a acontecer, numa parte do mundo. Estive há três semanas na Serra Leoa e vi o contrário. Eu vi a estagnação total e o desencanto total, mas não vou agora entrar por aí. Mas no mundo, nos incluídos e no mundo que está na fronteira tecnológica, o verbo é acelerar. Estamos no autódromo. Estamos no sítio certo. O verbo é acelerar. Mas acelerar é bom? Ah, sim, acelerar é giro. Mas acelerar resolve alguma coisa. Depende para onde é que nós vamos. Porquê que estamos a acelerar? O que é que estamos a acelerar? Nós acelerámos as partículas. E a Europa aí tem um papel, deias, importante, com o ITER e outros centros de investigação. E fizemos coisas extraordinárias. Os carros de Fórmula 1 que iam de passar aí, um dia destes, e as motos que por aí andam, e os materiais, e tudo aquilo que nós fazemos, decorrem da grande revolução quântica, provocada pela aceleração das partículas, que transformou materiais, arquiteturas, tudo. Mas há uma outra revolução de aceleração que nós às vezes notamos menos, que é a aceleração dos dados. Nós sabemos, sim, que fazemos o download do filme muito rápido e tal, mas o problema não é esse. Quer dizer, isso não é problema. A questão não é essa. A questão é que os dados passam para o nosso cérebro. Passam cada vez mais rápido para o nosso cérebro. E o nosso cérebro tem cada vez mais dificuldade em processá-los. E essa aceleração muda a maneira como nós processamos esses dados, essa informação. muda a maneira como nós nos comportamos, muda a maneira como nós pensamos, muda a maneira como nós criamos valor, riqueza, muda aquilo que nós achamos que é a razão pela qual vivemos, muda a arquitetura da sociedade. Estamos perante uma revolução. Já houve muitas no passado. A última económica foi provocada, assim é mais visível, pela descoberta dos motores, das máquinas a vapor, da industrialização. Nessa altura, a sociedade foi muito conduzida pela tecnologia. Mas hoje nós somos smart. Nós dizemos que temos controle sobre a informação. Sabemos em real time o que é que está a acontecer. Então, se hoje nós temos essas ferramentas todas, nós podemos dar-nos ao luxo, ou se quiserem, ao egoísmo, de permitir que a revolução seja conduzida para a tecnologia e nós vamos atrás? Bem, há sempre alguém que desenha a tecnologia e que controla quem desenha a tecnologia. Até poderíamos permitir, se nos últimos 20 anos, como se imaginava há 20 anos, quando se fez o oriental digital, as novas tecnologias tivessem facilidade da vida a toda a gente, criado maior inclusão, permitido que todas as pessoas tivessem acesso a mais bens, a mais informação, a mais cultura, tivesse aproximado os povos, tivesse feito convergência económica no mundo. mas não, o que aconteceu foi o aumento da desigualdade, da exclusão, do desencanto, e portanto, nós não podemos deixar que as tecnologias comandem a revolução. Nós temos que usar as tecnologias para criar novos modelos que combinem o bem-estar das pessoas com a sustentabilidade e a competitividade dos territórios. As regiões têm, com a emergência, muito difícil de traduzir para português, mas é a sociedade digital da Gigabytes, European Gigabyte Society, ou a Global Gigabyte Society, com a emergência desta nova sociedade digital, em que tudo acontece ao mesmo tempo, porque o tempo deixa de acontecer em termos de transformação de informação, deixa de ser relevante, tem uma grande oportunidade de reposicionamento. Há duas coisas que vão mudar. Vão mudar as peças no xadrez, e aí era só ver se nós conseguíamos ficar com o rei, e se ele não tinha um checkmate, mas também vai mudar o tabuleiro. E nós temos que, por um lado, conseguir um tabuleiro que nos seja favorável, e depois fazer a boa jogada. Esta sociedade vai emergir naturalmente. Aliás, os Jogos Olímpicos de Tóquio serão os primeiros Jogos Olímpicos em que toda a estrutura será 5G, portanto, alta velocidade, high speed, a União Europeia está a fazer fortes apostas, os Estados Unidos, a China, e depois é uma questão em cadeia, portanto, isto vai evoluir naturalmente. Mas, a própria União Europeia está a desenvolver o mercado único digital, e está a desenvolver a União Digital. Muitas vezes nós temos a sensação, e eu também tenho, que a União Europeia está estagnada. E é verdade que, de um plano político, está relativamente estagnada. É verdade que, no plano do aprofundamento da arquitetura económica e financeira, está relativamente estagnada. mas, a um nível mais abaixo, há algumas políticas, como a economia circular, como a União da Energia, ou como a União Digital, que se estão a desenvolver todos os dias. Eu até acredito que, se houver um sucesso na criação do mercado único digital, se houver um sucesso na criação do mercado único da energia, esses dois mercados vão obrigar a consolidar a arquitetura económica e financeira. E a consolidação da arquitetura económica e financeira vai, naturalmente, reforçar a dimensão política. Não é top-down que se vai conseguir construir o projeto europeu com o que eu sonhei, não sei se só vocês sonham, mas que muitos, neste momento, são 57% dos europeus que querem uma Europa mais aprofundada, segundo o último Eurobarómetro. 26% querem mais ou menos assim e 14% não querem. Mas, isso tem que se conseguir um pouco nesta lógica de bottom-up. E no caso da União Digital, muita coisa está a acontecer. Ontem mesmo, esta semana em Estrasburgo, nós aprovámos, eu fui relator, o regulamento da portabilidade. É, pode parecer muito simples, mas é muito simbólico. As pessoas que têm um contrato para ver um conteúdo digital online, num país, a partir de 1 de janeiro de 2018, podem vê-lo em qualquer outro país, sem pagar mais por isso. Se for gratuito, também, BBC e outros serviços que são localizados, deixam de ser localizados. Isto cria toda uma revolução nos direitos de autor, nos direitos de remuneração, mas é isto que transforma a realidade mesmo. E é nesta nova realidade que as regiões, as cidades, as pessoas têm de posicionar. Por exemplo, a partir de 2020, haverá um novo pacote de governo eletrónico, onde nós temos de começar, há pouco o Presidente da Câmara falou, no simplex autárquico, e cabe a isso tudo. Temos que ter, vamos querer ter um simplex europeu. Um cidadão deve poder ir a uma repartição em qualquer ponto da União Europeia a tratar de um problema no seu país. Porque, no fundo, somos uma união. Ou, por exemplo, o pacote global telecom, as regras de incentivos ao investimento, a partir de já de junho, vamos deixar de pagar roaming na União Europeia. Só isto daria para vos falar muito sobre as oportunidades, os riscos para Portugal. Mas também as oportunidades. Deixem-me dizer-vos que eu fiz até algumas, se tiver a passar muito tempo disso, eu fiz até algumas emendas e consegui, com colegas espanhóis e italianos, que nesta questão do roaming haja duas notas de exceção. Ou seja, no final de cada ano, se as empresas, os operadores portugueses, porquê? Porquê é que se diz o seguinte? Os países, tem aqui um pouquinho mais atrás, os países que recebem muitos turistas vão ser prejudicados porque deixam de cobrar o roaming a esses turistas e vão ter que fazer investimentos. Pronto, é verdade. Qual é? Nós pusemos dois travões. O primeiro travão, se as empresas, operadoras, no final de cada ano, demonstrarem prejuízos por causa do roaming, ao preço da venda a retalho, que é os 30 euros megabyte, são compensados. Há um fundo de compensação. Não, ninguém vai ter prejuízo porque a tecnologia está cada vez a evoluir mais e os preços vão mais para baixo. Mas pronto, mas se alguém tiver, porque há quem diga que tem, será compensado. Segundo, terá que haver incentivos e o Plano Juncker e outros para apoiar os países que têm este aumento de utilização para reforçarem as infraestruturas. Mas agora, se nós vissemos a questão para o outro lado, que é, então se o Algarve consegue ter estrutura para dar alta qualidade de acesso ao mundo para mais um milhão de pessoas durante as alturas de ponta, também tem toda a estrutura para a localização das empresas. De novas empresas, de novos investidores, de centros de serviços. Esta semana, a Mercedes decidiu ficar em Portugal. Acham que é porquê? É porque nós fizemos, de facto, uma grande sementeira. Deixa-me dizer isto. Pode parecer um bocadinho autoelogio, mas o plano tecnológico foi o punhal de leiria para a dimensão digital. Nós fizemos, nós fizemos fibra no país todo, formámos os jovens, demos os laptops, demos a formação, criar... Porquê que os ingleses gostam tanto de enfermeiras e enfermeiros portugueses ou os belgas? São mais baratos. São mais baratos, ponto um. São mais baratos, ponto um. Mas sabem trabalhar com os sistemas de informação. Coisa que os enfermeiros e as enfermeiras formadas em Inglaterra não sabem. Isso é fundamental. Mas eu não queria desviar da minha intervenção e queria voltar aqui a esta ideia de que o copyright, as plataformas também foram aprovadas ontem, a primeira versão, que são fundamentais, enfim, só isto, falar da Google, da Apple, porque é que só há 25 plataformas europeias nas 500 grandes plataformas do mundo seria uma outra conferência e tão importante fixar uma a partir aqui do Algarve. mas o Wi-Fi for you que já lhes falei há pouco, espero que esteja em breve nas nossas praças, nos nossos espaços públicos para toda a gente poder aceder a um portal europeu, a um portal europeu. Nós temos que aproveitar a onda. Muitas vezes quando eu olho para esta onda tecnológica eu vejo três tipos de perfis. os deslumbrados, a maldita, é pá, eu descobri uma coisa nova, faz isto, vou mudar, troca, isto já está desutilizado. Os assustados, eu sou um deles, dizem, é pá, estou a ficar para trás, como é que isto se faz? É pá, isto agora se quer um resulta. Tem que estar, e depois os excluídos. E temos os deslumbrados, os assustados e os excluídos. Nós precisamos de incluídos ativos, o maldita a tirar partido, tirar partido das ecologias para viver melhor. Isso não pode ser, não é nem com o deslumbramento, nem com o medo, nem tanto fora. E para isso nós temos que promover uma convergência, uma nova identidade. Eu tenho trabalhado muito, é difícil a tentar convencer os meus colegas na União Europeia, mas quero convencer também a vocês para o Algarve, para cada uma das cidades, para cada um dos conselhos, para cada um de vocês. Nós temos que criar uma identidade digital. Temos, mas temos que ter consciência que a identidade digital é muito importante. O que é a identidade digital? Por exemplo, no caso europeu, somos um espaço humanista, portanto, é termos foco nas soluções, sermos inclusivos tecnologicamente, termos proteção, privacidade, não pode ser de qualquer maneira, por isso é que nós temos problemas com os americanos nesses acordos, porque no caso deles é tudo muito menos protegido. Ao mesmo tempo, nós temos que ter a capacidade e estamos a falhar em Portugal e na Europa, de disponibilizar dados, Big Data, para que os nossos, as nossas universidades, os nossos empreendedores, a partir desses dados, consigam criar novos produtos. O Big Data, por exemplo, facilita muito as respostas regionais, nacionais, na área da saúde, na área dos transportes, na área da educação, em todas essas áreas. identidade digital europeia é foco nas pessoas, inclusividade, tecnologia líder, proteção da privacidade e criar coisas novas a partir daquilo que é a nossa riqueza, que é os dados que nós recolhemos. Para isso, nós temos que ter um esforço enorme para combater os fenómenos de exclusão digital. O que pode acontecer, nomeadamente com o IGOV, é a dupla exclusão. As pessoas que já estão excluídas, não têm informação, não têm acesso à internet, não têm computador, nós expomos tudo online e essas pessoas estão duplamente excluídas. Estavam excluídas primeiro e agora estão excluídas a seguir. E aqueles que já estavam incluídos têm um ganho maior. As igualdades aumentam. E, portanto, nós temos que combater também. Ao mesmo tempo que fazemos esta... que definimos prioridades, que definimos uma identidade, essa identidade obriga a ter duas coisas essenciais, formação das pessoas e disponibilização de acesso e de infraestruturas. Ou seja, e em síntese, uma governação inteligente da transição digital é uma grande oportunidade para as religiões atraírem pessoas e investimento, mas também é uma grande oportunidade para perderem pessoas e investimento. Uma grande ameaça. Porque o que vai haver é mudança, circulação, reposicionamento. Ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade e um grande motivo para qualificar o território e qualificar as pessoas. E para escolherem algo que coloque cada pessoa, cada território, cada região, cada país no mapa global através da diferenciação. A transformação digital é apenas aceleração. Aceleração. Nós temos que decidir, vocês, cada um de nós, para quê? Para quê acelerar? O para quê acelerar é do nosso cérebro, é nosso, não é da tecnologia. nem é de quem nos vende a tecnologia. Eu vou terminar com uma uma espécie de um quiz. Transformação digital é o indutor para acelerar. Para acelerar para quê? Para acelerar para haver mais igualdades, para o planeta cada vez estar mais destruído. Hoje em dia, em meados de agosto, já gastámos os recursos que tínhamos direito para o ano inteiro, em termos do planeta. para acelerar a exclusão, para substituir os postos de trabalho por robôs. É isso que está a acontecer, é um caminho. E há outro caminho, que é acelerarmos para convergir, para reinventar modelos focados na qualidade de vida, para reinventar modelos focados no bem-estar, para inventar modelos focados nas pessoas. Nós temos estas duas hipóteses. Eu sou, sendo otimista, direi que neste momento temos 50% de hipóteses de estarmos a acelerar para um sítio ou para outro, embora os números da realidade mostrem que estamos muito mais a acelerar para a primeira do que para a segunda. E aqui, meus caros amigos, não podemos amar pelos dois. Temos que escolher e a escolha é de cada um de nós. Obrigado. Aplausos 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 Obrigado.